Atenção Brasil, é terror. O presidente da Eletrobras, o senhor Wilson Ferreira Júnior, da Eletrobras, tentou aumentar o próprio salário. Ele ganha R$ 52.300,00, que já é inconstitucional, que já é crime. Ele pediu 46,4% de aumento no próprio salário, no momento em que a estatal corta custos para deixá-la mais atraente para ser vendida. A nossa empresa de energia elétrica, o pedido feito em documento, tem que pegar esse documento e prender, a prova está ali, ó, é prova e é flagrante, é flagrante. E não acontece nada no Brasil porque nós somos um povo de bunda mole, nós temos um governinho de bunda.